Música Você está em um lugar público e você não pode filmar sem ser autorizado Pode sim, é um lugar público Eu estou em um espaço público Ah, eu não estou em um lugar público Não, primeiro que eu não era nem para estar aqui Ah, tá, e tu está fazendo o que aqui? Muito menos demais Tu está fazendo o que aqui? Fala que vai quebrar a câmera de novo Você está trabalhando, mas você não pode filmar pessoas sem autorização Você não pode filmar e não pode publicar, meu amigo Tu não sabe, não conhece a lei? Não toca no meu celular Não toca no meu celular Ninguém vai tocar no meu celular Ninguém vai tocar no meu celular Não vou abaixar, o celular é meu Tu não vai tocar em mim O celular é teu, mas nós... Tu não vai tocar em mim Pode filmar isso, Renato Pode filmar Eu estou sendo ameaçada aqui na praia Ameaçada? Você está sendo ameaçada? Ameaçada? Ameaçada por quê? Por que você está sendo ameaçada? Eu tenho... Não filme Sai de perto do meu celular Sai de perto do meu celular Não filma Sai de perto do meu celular Sai de perto do meu celular Não filma Não filma Ameaçada por quê? Ameaçada por quê? Ai, não filma Ameaçada por quê? Que tão vontinho? Não filma às minhas filmas Calma! Calma, calma! Calma, calma, calma! Calma, calma! Ninguém tá brigando! Ninguém tá brigando! Ninguém tá brigando! Você não pode saber! Você sabe! Você sabe que você tá aqui em nós também! A nossa integridade! Policiação! Deu! Tá na mão dela! Quem vai levar? A gente não quer... Ela filmou! Ela filmou! Tá ferrada! Uau! Música 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 Música